Aleluia, paz do Senhor, amém? Continue de pé, vamos adorar um pouco ao nome do Senhor Jesus Feche seus olhos, continue falando com o Senhor Jesus Pai, nós estamos aqui, Pai de coração Diante da Tua presença, diante da Tua majestade Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Ti Nós entregamos nossos corações, as nossas vidas Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, esteja fluindo sobre este lugar Esse lugar é Seu, esse lugar é Seu, essa casa de oração é Sua Nós abrimos o nosso coração, Espírito Santo de Deus Começa a transformar esse ambiente Pro ambiente de glória, de paz, de justiça do reino dos céus Nós pedimos, Pai, vem sobre este lugar Vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus Nós te convidamos, vem sobre este lugar Vem sobre este lugar, Espírito de Deus Vem sobre este lugar, Jesus Vem nos visitar hoje aqui Cante isso Eu quero conhecer mais de Ti Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Cante isso Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Chame mais uma vez Vem nos visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh Oh, oh Ho, oh, oh Oh, oh, oh Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Espírito Santo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito de Deus Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É Jesus Ele é o rei, ele é o rei E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a tua paz Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver a tua paz A honra, a glória A glória A força A força E o poder ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus A honra, a glória 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 A glória